A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos vivendo dias Em que o nosso meio ambiente É atacado Seja pela ação do homem Ou pelas questões naturais Mas que também Sentimos que carecem De políticas verdadeiras Que defendam a criação A nossa casa pública E infelizmente Também neste tempo Nós estamos tendo Tantos ataques à vida Com tanta propaganda Ao aborto Com tantos projetos de lei Tramitando no nosso congresso No momento em que O Brasil inteiro clama por vida Tem pessoas que querem A morte E promovem a morte Portanto nós Nesta Eucaristia Queremos proclamar O dom da vida Queremos valorizar Na vida No Senhor Jesus Que deu Com todos nós A sua vida E também A Eucaristia É um compromisso De defesa da vida Que nós Também Tenhamos uma participação ativa Diante de todos Esses projetos de leis Que promovem A morte Que querem destruir a vida Nós Os cidadãos Desse país E se queremos A vida Temos o direito Temos o dever Mas temos o direito Na nossa liberdade Neste país democrático De manifestarmos Contra tudo aquilo Que quer destruir a vida Vamos pedir Irmãos e irmãs O perdão dos nossos pecados Para podermos dignamente Celebrar os santos mistérios Cantemos Cantemos Senhor que vieste salvar Os corações arrependidos Piedade 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 De nós Piedade Piedade Senhor, que intercedeis por nós, Senhor, a Deus para que nos perdoa. Viva-nate, 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 Viva-nate. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Se dizer que você leva a minha eucaristia Padre Pio Bosco, Padre Coelho da Catedral Padre Bernardo, assessor da Comissão de Ossesiana de Defesa da Vida Padre Cleber, fundador da Fraternidade Vitória que nos ajuda na transmissão desta missa para toda a nossa adiocência Uremos Ó Deus Eterno e Público Poderoso que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai mais do que merecemos e pedimos derramais sobre nós a vossa misericórdia perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém Nesta primeira leitura, Paulo fala aos Gálatas uma palavra bem atual a nós hoje Ele diz aos Gálatas que não sejam muito insensatos de procurar se colocar a sua fé dentro de ideologias das quais eles não conhecem como se elas fossem verdadeiras como se elas fossem a realidade daquele povo hoje para nós o Senhor vem falar diretamente nisso quais são os milagres que o Senhor tem feito para nós hoje onde é que nós estamos colocando a nossa fé ou nós estamos sendo insensatos igual aos Gálatas anteriormente ouçamos Primeira leitura Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas Ó Gálatas insensatos Quem é que lhe sabiam? Diante de vossos olhos não tem um fracasso representado como o que ao vivo Jesus Cristo crucificado? Só isso que eu quero saber de vós Recebentes o Espírito pela prática da lei ou pela fé através da pregação? Foi assim? Tão insensatos? A ponto de, depois de teres começado pelo Espírito quereres exterminar pela carne? Foi acaso então que sofreste tanto? Se é que foi desligão Aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagre entre vós faz isso porque praticais a lei ou porque creste através da pregação? A palavra do Senhor Bendito seja o Senhor até eu te expor Aquele que vos dá generosamente o Espírito Porque o seu povo visitou e me libertou Bendito seja o Senhor até eu te expor Aquele que vos dá generosamente o Espírito O seu povo visitou e me libertou Vem surgir um poderoso salvador Na casa de Davi, seu servidor Com palavra pela porta de seus santos Os progredos existentes mais antigos Quem de você, de você, no reino de Ismael O que é seu povo, víscito e perdoa Para salvarmos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos orelham Assim mostrou o misericórdia aos nossos pais Rebordando a sua sonda aliança O que é seu povo, víscito e perdoa 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 Amém, amém. que baixa na porta de madrugada e aquele amigo que não abre a porta hoje o Senhor nos pede para ser esse amigo inconveniente o Senhor só é capaz de nos dar a graça quando nós insistimos, quando nós pedimos e hoje vem fazer um convite a nós o Senhor sabe do que precisamos? sabe, mas Ele precisa da nossa participação para poder nos dar a graça então tudo aquilo que nós pedirmos será nos dado, todos de fé Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Coração, para que usa a palavra de Jesus, aleluia, 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 aleluia. Coração, para que usa a palavra de Jesus, aleluia, 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 aleluia. Coração, para que usa a palavra de Deus. Não me incomoda, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu os declaro. Mesmo que o outro não se levante para dar-nos porque é seu amigo, vai levantar-se, ao menos por causa da impertinência dele. Ele dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis. Procurai e encontrareis. Batei, batei e vos será aberto. Pois quem pede e recebe. Quem procura, encontra. E para quem pede e para quem pede e para que batre, se abrirá. Servo e aberto. Será que é o mundo é vós que é pai? Se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois malos, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo aos que obedirem. Palavra da salvação, glória a Deus, Senhor. Deus sentado. São Paulo, quando escreve a Carta aos Gálatas, cujo trecho nós ouvimos na primeira leitura, ele está enfrentando um momento muito difícil com aquela comunidade. Esses irmãos acolheram a palavra de Jesus, a pregação de Paulo, viveram a fé forte, mas alguns judeizantes, isto é, aqueles que acreditavam que para ser cristão tinha que ser primeiro judeu, estavam atrapalhando a comunidade. Então, eles estavam voltando ao passado, né? Buscando as tradições judaicas, isto é, vivendo o tradicionalismo que estava impedido, a liberdade de viver a fé na comunidade. Então, São Paulo diz, será que vocês são tão sensatos que começando na graça, terminam na carne? Que começando no Espírito, terminam na carne também? Ou seja, Paulo diz, a fé nos faz viver com a liberdade, e nos faz comprometer com a verdade, onde nós não podemos ficar em cima do muro, nem aqui, nem ali, fazendo média, mas é radicalidade. Olha que palavra importante para nós, nesse tempo, nesse dia do nascimento. Nos últimos acontecimentos no Brasil sobre a bota, não foi para os casos aqui, para não me alugar, eu ouvi muito católico, muita gente de fé dizer que eu sou contra uma bota, mas naquele caso, naquele outro caso, naquele outro, ah, tinha de que? Insensatos, começam na fé e acabam na carne. A nossa fé cristã exige radicalidade em relação ao aborto, a igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da vida é totalmente contra, não há exceção, nem mesmo nos casos previstos pela lei brasileira. A lei brasileira não é o Evangelho. Nós temos que entender isso, nós estamos, meus irmãos, numa sociedade descristianizada, e nós achamos que estamos na cristandade ainda, e aquilo que às vezes se torna lei no nosso país, nós achamos que a lei é igual ao Evangelho. Nem sempre a nossa lei é igual ao Evangelho. E por isso nós somos chamados realmente a entrar na radicalidade, na fé. Ah, você é perseguido, você é preso, deu quadro lá, que entrou com todos os meios legais, esses tempos atrás, quer dizer, anos atrás, que conseguiu impedir o aborto, recorreram para o aborto que lhe impediu, e foi multado. A lei multou, o Estado multou. Tem uma multa de cento e quantos mil reais que ele tem que pagar, mas ele viveu isso na fé, na defesa da vida. Portanto, meus irmãos, pensem bem, há uma gravidinha sem desejar, a mulher tem direito de decidir, a mulher tem direito de decidir a vida da vida, não da vida que ela está gerando. Então, entendamos bem isso. Por isso, importante também o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje nos fala, Jesus está ensinando a rezar, e oração é vida. E Jesus ensina claramente, a oração tem que ser inoportuna, a ação do cristão no mundo, seja intercedendo, tem que ser inoportuna. A imagem daquele fulano que vai lá, abre a porta, me dá um pedaço de pão que chegou o óspero na minha casa, e ele vai insistindo, essa é a nossa imagem, onde nós somos chamados, a ter uma presença firme e constante, diante do testemunho cristão. E Jesus construiu o Evangelho, talvez a gente parte, partem-se e recusar a velha. Aquele que busca, acha, se vocês que são ruins, dão coisas boas para os seus filhos, muito mais o Pai do Céu, dará o Espírito Santo, àqueles que o pedirem, o Espírito de vida, o Espírito de ressurreição. Então, que essa palavra, hoje, do dia do nascimento, nos ajude a sermos, sim, inconvenientes, inoportunos, vivendo na graça de Deus. O Espírito Santo nos dá vida, o Espírito fortalece a nossa carne, mesmo que tenhamos situações difíceis, sempre é preciso optar pela vida. E pensemos, então, recomendemos nessa Eucaristia, todas aquelas mães que estão gerando o filho, todas aquelas mães e mulheres que estão, muitas vezes, sendo pressionadas a praticarem o agulho. E rezemos também por aquelas mulheres que desejam ser mãe, que por um motivo ou outro, desde saúde, etc., não conseguem ter o seu filho. Evidentemente, mas existem muitas maneiras de promover a vida, a adoção, a colhida, e assim por diante. Que o Senhor nos julgue. Temos em pé e vamos apresentar ao Deus de vontade os nossos pedidos neste dia. Senhor, te suplicamos pelo nosso Papa, pelo nosso Bispo, do Edmilson, e todos os padres da Diocese, para que continuem protegendo e acolhendo a vida humana, e que permaneçam bonitos e obedientes à Vossa Santa Vontade. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos nossos governantes, especialmente o Senado Eleitoral, para que lhes dizem a favor das crianças e dos jovens e do ordem e pelas famílias educadoras. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, te suplicamos por todos aqueles bebês que não nasceram, por suas mães, pelas crianças, jovens e idosos que estão sob algum tipo de violência. Chamamos-nos misericórdia, por isso, desejamos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por fim, te pedimos por essa cesérea que o Senhor envie o Vosso Espírito a todos os homens para que conduzam com vossas famílias sem medo e amando as vossas esposas e tenha o sangue se for preciso para proteger aqueles que não têm condições de fazê-las sozinhos. Que sejamos o que o Senhor deseja de nós, por isso, pedimos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, Deus da vida, acolhe-nos com os nossos pedidos por Cristo Nosso Senhor. Amém. Podemos citar para o momento do ofertor. Eu posso aceitar que as matas de lixo se tornam todos de crianças indefesas e inocentes Eu não posso aceitar que os hospitais se tornam matadores de tantas vidas que são de Deus Enquanto eu viver Quero ser um grito De tanta vida que choram Quando eu viver Quero ser um grito Quero ser um grito Quero ser um grito E daré e ser um grito Quero ser um grito Maior Por nós E pelos mistérios Que celebramos em vossa Lua Completai a santificação Dos que salvaste Por Cristo Nosso Senhor Amém. O Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio Corações ao alto O Senhor esteja convosco O Senhor esteja convosco Temos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por vosso amado filho Criastes o homem e a mulher E quando caíram Por sua própria culpa Vossa bondade O salvou Pelo Cordeiro Divino Que tira o pecado do mundo Por isso O servo é todas as criaturas Com justiça Nos louvam os redimidos E unânimes Nos bendizem os vossos santos Concedem-nos também a nós Associados a seus louvores Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo O céu e a terra e o mar A voz da glória Cozana nas alunas Cozana, Ana Cozana nas alunas Cozana nas alunas Cozana Cozana nas alunas 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 A verdade, ó Pai, vós sois santo, é fonte de toda a santidade, santificai-nos estas oferendas. Derramando sobre elas o Vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso, santificai-nos a ferida, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a Seus discípulos, dizendo, Tomai todos que comem, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em Suas mãos, deu graças novamente, e deu a Seus discípulos, dizendo, Tomai todos que comem, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de Deus. Eis o mistério da fé. Toda vez que se tornem, este é o cálice do meu sangue, Toda vez que se tornem, este é o cálice do meu sangue, Se recorra na paixão de Jesus Cristo, E se diga, e se derramar sua voz. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição dos Vossos filhos, Nós Vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, E Vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na Vossa presença e Vos servido. E nós nos suplicamos, que participando do corpo e sangue de Cristo, Sejamos reunidos pelo Espírito Santo no socorro, Fazer de nós o socorro e o só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa Igreja, Que se faz presente pelo mundo inteiro, Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, Com o nosso Bispo Edmilson, E todos os ministros do Vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa Igreja, Lembrai-vos também dos Vossos irmãos e irmãs, Que morreram na esperança da ressurreição, E de todos os que partiram desta vida, Acolhei-vos, junto a Vós, na luz da Vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos Vossos filhos. Enfim, nós somos visíveis, Que a piedade de todos nós, E dá-lhe-nos participar da vida eterna, Com a Virgem Maria, Deus e Deus, Com a Esposa, São José, Com os santos apóstolos e todos, Que nos pedimos a nos servir, Afim de vos louvar, Nosso Senhor e de caras, Por Jesus Cristo, Com os santos apóstolos e irmãos e irmãs, Com Cristo em Cristo, A Vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, Na unidade do Espírito Santo, Toda honra e toda glória, Agora e para sempre. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer, Pai nosso que desaios do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o nosso filho, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como o céu. Amém. 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 A paz do Senhor esteja sempre convosco. O Senhor esteja sempre convosco. Vamos a paz. Vamos a paz. Vamos a nossa paz. Vamos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. 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 Percebemos, por Cristo nosso Senhor, amém. Aqui na nossa Assembleia tem alguma mulher grave na água que corta a mão? Não tem, né? Ah, tem uma. Ah, tá bom. Nos dar uma bênção para gestantes. Não pode comer aqui na frente, mas cada um no seu lugar. Cada um que está aqui, tem uma família, tem uma equipe que está gestante, né? Vamos colocar a intenção dessas pessoas e aqueles que nos acompanham pela TV Rádio Vitória Católica, pelo YouTube da Diocese e outras páginas da internet, que também se sintam abençoados nesse momento. O Senhor esteja conosco e está no meio de nós. Senhor Deus, Criador do gênero humano, cujo Filho, por obra e poder do Espírito Santo, dignou-se nascer da Virgem Maria, para reunir e salvar os homens, pela expiação da dívida da antiga culpa, recebei as súplicas, que as Vossas filhas nos dirigem pela saúde das crianças que iam de nascer. e concedem que elas venham à luz tranquilamente o Filho, desde já, sendo destinado a ser um dos Vossos fiéis, servindo-vos em todas as coisas, para merecer a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão, Santa Jana Berê, aquela que deu a vida, a sua própria vida para salvar o Filho, que ela estava a gerando, que era uma régua, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, a todas as gestantes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos, quero agradecer aqui, todo o empenho da Comissão de Ocesano e Defesa da Vida, nesses oito dias, nas lives, com o tema, todos aqueles que participaram, a TV Vitória, a Rádio Católica, a TV Vitória Católica, que agora, nesse momento, transmite, enfim, todos os que trabalharam, para fazer o nosso povo, refletir, sobre a questão da vida. Senhor, esteja convosco, e está dentro de nós. abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor, seja a vossa voz. Ide em paz, e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Amém. Confado o meu viver, quero ser o crente, de tantas vidas que choram, o corpo dele nasceu, confado o meu viver, quero lutar, E a lei será o maior nome E a lei será o maior nome